Oi gente, aqui quem fala é a Duda e esse daqui é o meu canal e caso você não é inscrito, se inscreva. Bom gente, hoje eu tô no Bryant Park em Nova York e eu vim aqui porque já tá quase acabando o mês de dezembro e já começou o inverno e eu ainda não patinei. Tipo, eu não me conheço como gente chamada Eduardo Mendonça e não ter patinado ainda. Como assim? Eu sempre patino logo que a pista abre. Mas esse ano demorei um pouco por preguiça mesmo. E é isso. Hoje eu vim pra Nova York porque deu vontade, vim com a minha mãe. E aí a gente, eu vou agora pegar a fila e falar um pouco mais sobre a pista que tem aqui no Bryant Park. Em Nova York durante o inverno tem pista de gelo em tipo todo lugar, sério. Tem uma no Central Park, tem uma no Rock, tem uma no Brooklyn, tem uma aqui. E é isso. Agora eu vou lá ver como que tá a fila e tudo e patinar um pouquinho e eu vou filmar pra vocês. Pra vocês verem como que tá frio aqui. Olha a fonte como que tá. Foi geladinha. E tá sem fila. É ali que a gente vai. Vamos lá. Aqui ó, é assim. Tem essa fila, a Express Skate e a Box Off. A Box Off é se você não tem skate e a... que é patinhos no caso. E aqui é se você tem patinhos. Aí você vem aqui, pega seu ticket e vamos lá. Bom, eu já peguei meus tickets aqui. Não pode perder o recibo e tudo mais. E agora eu vou entrar com a minha mãe. A gente vai entrar, mas a minha mãe não vai patinar. Só eu mesma. E é isso aí. Vamos nessa. Pessoal, todo mundo patinando. Aí ó, pode tirar foto, né? Ai, vamos nessa. Agora a gente tá aqui, depois que a gente entra, tem uma sala que é onde você pega os patinhos que estão alugando. Eu não filmei lá porque tava muito lotado. E eu, como eu não preciso pagar, porque aqui o bônus do Ryan Park é isso. Você não precisa pagar se você tem um patinho. Como eu tenho patinho, isso foi de graça. Eu não tive que alugar. E pra alugar o patinho, é tipo de 20 dólares pra cima. Bom, agora que eu coloquei os patinhos, eles pediram pra todo mundo sair porque eles vão passar o negócio e eu vou filmar pra vocês. E aí, agora a gente que vai entrar, entra com o gelo lisinho. E é isso. Essa daqui é a pista onde fica pra você entrar e quando você sai, você fica aqui. E aí tem uma sala pra lá, que é onde você aluga o patinho, guarda sua bolsa, essas coisas. A minha mãe, ela não vai entrar comigo porque ela não serve patinar, minha mãe. Agora aquele ali, ó, ele alisa o gelo. Vocês vão ver, ele solta uma água e alisa o gelo. A diferença é onde ele passou e o gelo. Fica mais liso e ele também, tipo, encapa os buracos, sabe? É bem legal. Bom, eles vão liberar a pista agora, minha mãe vai ficar aqui no cantinho e eu vou lá. Peguei a luva da minha mãe que eu esqueci as minhas. E é isso. Ah, tô muito ansiosa. Mãe, tinha uma árvore de Natal. Olha lá, vou entrar. Meu Deus, fazia muito tempo que eu não andava. E o gelo tá muito liso, tá tipo, ai meu Deus, eu não quero cair. Mas é muito gostoso, nossa. Eu tava com muita saudade de patinar, é muito bom. E o gelo tá muito bom. Gente, não pode entrar com o celular na pista. Mas eu tô encostada aqui, só pra eu filmar um pouco a árvore. E, gente, é muito gostoso. Eu adoro fazer isso. Ai, a mulher quer passar. Espera aí. Fico louca. Ai, é isso. Eu vou dar de novo o celular pra minha mãe, porque aqui é onde o pessoal que não sabe patinar fica. Então eu não quero atrapalhar. É isso aí. É isso aí. E aí. já estou morrendo mas o bom é que você pode vir aqui e ficar quanto tempo você quiser você pode vir e ficar o tempo que você quiser de uma em uma hora eles mandam todo mundo sair para eles alisarem o gelo de novo como você vê, muita gente caindo muita gente fazendo tipo, parando do nada para não trombar essas coisas ainda hoje está vazio, tem dia que está muito lotado eu já peguei essa pista mil vezes mais lotada do que está hoje mas enfim, assim mais vazia é melhor é legal quando você vem com um amigo também porque aí você escolhe brincar brincar junto e tudo mais as pessoas caindo enfim, eu vou dar mais algumas voltas e daqui a pouco eu volto enfim, então eu vou dar mais elas E voltei! Ai, é muito lindo! É muito legal isso, gente, sério, é muito bom. No Brasil, de vez em quando, tem uns... Uns assim, tipo, umas fistas nos shoppings, principalmente das capitais, e é muito, muito delicioso. E é isso. Ai, vou filmar um pouquinho aqui, e eu já vou entregar pra vocês, que a mulherzinha já tá me olhando. Posso, posso? Ai, meu frio! Tá muito frio! E você vai dando a volta, você vai suando, porque cansa. Pensa que vai suando, não cansa não, porque cansa em muito. E você fica suando e ao mesmo tempo com frio. Isso é um forte ruim, mas é uma delícia, sério. Tem umas crianças que elas ficam se jogando no gelo, eu acho que elas gostam de ficar se jogando, eu não entendo. Boa noite. Eu vou dar só mais algumas voltas e eu vou parar. Porque eu não tô sentindo mais meu sucesso. Tomar um chocolate quente. Tomar um chocolate quente, eu só... Saindo daqui a pouquinho, tomar um chocolate quente mesmo. Tem uma borraquinha aqui, toda vez que eu passo dali, tá escrito Hot chocolate, e eu vou comer uma volta, eu quero. Não quero! Já misturei os três de uma, né? Ficou tão louca. Sério, meus dedinhos estão... Estão chamando isso. Mais alguma volta e eu já saio. Cuidado do céu, que tá errado, né? É, eu vi, acho que saiu no frango. Ai eu, eu fiquei tipo... Eu só fiquei olhando pro coitado. Eu fiquei tipo, vou dar uma morra. Isso aí! É muito gostoso, sério, gente. E o bom é que você pode ficar quantas, onde você quiser. Se você tem um patins, você não paga nada pra entrar. Então é de graça, você patina aqui de graça. Nas outras, mesmo se você tem um patins, você tem que pagar. Isso é um pouco ruim. Mas aqui não, aqui é de graça. E por isso que eu sempre venho aqui em todos os natais, em todos os autunos e invernos. Eu simplesmente amo esse lugar. Você sai esse horário, aí eles vêm, passam o negócio que eu filmei no começo, qualiza o gelo, e você entra esse horário. Aí você sai esse horário. O meu horário era esse, dá 1h50 e eu tinha que sair às 3h. Mas agora são 2h30, faltava meia hora pra eu sair, assim, tipo, antes de dar outro intervalo. Eu podia ficar o horário que eu quisesse, mas eu falei, ah, não, eu vou sair no horário assim. E é melhor, porque senão depois sai todo mundo e aí entra outra remessa. E olha aqui, ó, tem aula de skate. Você pode pagar os valores ali, ó. E aí eles te ensinam, ó, a fazer a aula tudo. É aula mesmo? É aula mesmo, tipo, pra você patinar tudo. E você pode alugar o pinguinzinho, se você quiser. É 22 dólares a hora do pinguim. O pinguim ou o boneco de neve. E aí você pode alugar pra te ajudar. Eu vou filmar essa área aqui, que na hora que eu entrei tava muito lotada. Agora pra você alugar os patins. E aí tem os armários. E aqui você coloca, tipo, você guarda seus patinhos, coloca, deixa a bolsa aqui ou nos armários. E ali é onde você aluga os patinhos, ó. Aí você vai lá, fala o seu número e aluga. É muito legal. Agora eu vou sair. Em volta da pista de gelo, tem um parque, né? O Bryant Park. E fica umas barraquinhas. Ó, aqui é barraquinha de crepe. E tem várias barraquinhas. Tem de donuts, tem de chocolate quente. Aí tem esse carrossel aqui, que ele fica fixo. Aqui no parque. Ele é muito lindo. No caso, agora parou de funcionar. Só porque eu comecei a gravar. Aí aqui é o fundo da pista de patinação. Olha lá. O Inter Village. Ali é de donuts. Enfim. Eu poderia comer aqui, ou tomar chocolate quente, enfim, aqui. Mas como eles, é, bem turístico aqui, sabe? E é bem característico de inverno somente. Eles cobram muito, muito caro. Então eu e minha mãe vamos atrás de um quê? Starbucks. O quê? Que é quentinho. É quentinho. Porque tá muito frio fora. Sério, tá muito frio. A sensação não tá de menos doze. A sensação tá de menos dezesseis. Eu falei menos doze, mas é menos dezesseis. Então ficar sentado na mesa, e a mesa é de ferro. Então vai tá muito gelado. Então a gente preferia ir num Starbucks, porque lá pelo menos tem aquecedor. As coisas... É mais quentinho. E é isso. Conseguimos achar um lugar pra gente sentar. E é isso. Tem muita gente, tá lotado. Tem um menino estranho aqui. Mas a gente sentou, a gente pegou um lanchinho. E chocolate quentinho. É muito bom. E é isso. Pra gente se aquecer, pra conseguir voltar pra casa. Porque tá muito frio. Mas enfim, gente. Eu já vou encerrando o vídeo por aqui. E só pra vocês terem uma ideia. Eu falei Briana, o meu nome. Que eu sempre invento o nome, porque eles não sabem escrever Eduardo. Mas olha como eles escreveram Briana. Eles escreveram Brela. Ok, então. Então é isso, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se é novo, se inscreve aqui no canal. E é isso. Beijinhos. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí